Festas e Eventos TV é um oferecimento de Estúdio A, sempre com você para curtir a vida. Vamos conferir agora a bela amostra de dança que o Balé Isadora Duncan preparou, com muito ritmo, dedicação e harmonia. O Balé Isadora Duncan apresentou o workshop com seus bailarinos com três temas. A dança em histórias contadas, onde o público pôde prestigiar um belo espetáculo. A mostra abordou também as diversidades da dança, com estilos que vão do clássico à dança moderna. As bailarinas estavam contentes em apresentar coreografias tão elaboradas. É muito bom porque você aprende muita coisa que você vê nos teatros da televisão, quando você está assistindo. Você para e pensa, olha eu aprendi isso no balé. E você aprende muita coisa, muita mesmo, que você até tem sonho de estar nessa batida de ponta, essas coisas. E todos são muito legais, é muito bom. Quem assiste o espetáculo não imagina a ansiedade das bailarinas para fazer tudo corretamente. É muito bom, às vezes eu fico nervosa, mas... Depois você fica um pouco emocionada, mas é bom. Eu gosto bastante de balé. A Isadora Dunca incentiva o público a ter paixão pela dança. Alguns ali estavam iniciando uma história com a escola. É a primeira vez que eu trabalho com eles, entrei esse ano no projeto do Corpo Homem, que é um projeto desenvolvido pela escola, para dar bolsas de dança para meninos. E é um trabalho muito difícil, a gente rala o dia inteiro, os meninos passam da uma até as sete e meia da tarde. A Neide é exigente e ela é muito, muito educada. Ela passa muito ensinamento para a gente e está sendo um orgulho trabalhar com a escola. Quem já fez parte do balé Isadora Dunca sempre tem boas lembranças. E como diz o ditado, o bom filho a casa torna. É o que acontece com algumas bailarinas. A Isadora, eu danço desde pequenininha na Isadora. E eu parei um tempo de dançar, mas eu voltei agora. E a Neide continua sempre maravilhosa, ela é minha professora de dança. E ela está espetacular. E cada dia que passa ela apresenta mais coisas diferentes, mais coisas novas para nós. E eu estou muito feliz com isso. Os pais são gratos aos benefícios que a dança promove na vida de seus filhos. Principalmente pela maneira como a Isadora Dunca transmite essa arte. A escola tem o respeito e a admiração da sociedade. Para mim, a escola Isadora Dunca, desde quando a Maria começou a fazer, foi uma escola perfeita para mim. Excelente, que deu a maior força para ela. Quando ela mais precisou. A terceira parte do workshop apresentou estudos de obras do balé clássico de repertório, que contou com a participação especial de Guilherme Oliveira e Ana Lúcia Eldar. Participar dos espetáculos de Isadora Dunca é sempre um prazer enorme, porque a Neide, os professores, sempre se dedicam para o melhor espetáculo que eles podem fazer. Então, é sempre muito bom participar, a gente tem sempre muito estímulo, o espetáculo é sempre feito com muito capricho. Então, eu acho que é maravilhoso, tanto para mim, que vim como convidada, quanto para as bailarinas, que são alunas da escola. E é muito importante para as alunas participarem, porque é a única experiência que elas têm no palco, com plateia, sai de dentro da sala de aula para poder se apresentar para essa plateia enorme que vocês viram. Bailarinos conceituados, mundo afora, fazem questão de atender os pedidos da Isadora Dunca. Afinal, é uma escola de credibilidade. É sempre um prazer, porque eu trabalho com a Neide já há cinco anos, e eu vim montar umas coreografias também e dançar com a bailarina dela. Dancei hoje. Foi ótimo, maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL Para ter no seu celular todo o conteúdo do Festas e Eventos TV, basta você fazer o download do aplicativo pelo Google Play ou pelo App Store. Assim você vai ficar por dentro de todos os acontecimentos da capital e do nosso estado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.